Bom, nesse confronto aí contra o Boa Esporte, nós já temos a saída de bola do Cruzeiro. E aí, Brunão, aí eu quero que você participe mais atentamente comigo, claro que o Matheusinho vai ter as opiniões dele, mas é porque você passou pelo sofrimento também de acompanhar o Cruzeiro na Série B, então você sabe dos problemas do time. A saída de bola estava mais organizada nesse confronto contra o Boa. É óbvio que o Boa marcou com o time já todo no campo de defesa, ele não fez uma marcação pressão, então o Cruzeiro tinha mais facilidade para jogar pelo menos até o meio campo. Mas a gente via que os dois zagueiros faziam a saída de bola, os laterais abriam os funções como se fossem alas, então eles abriam bem, davam amplitude para o time, e um dos volantes, no caso o Adriano, ele voltava para poder ajudar e ser uma opção de passe para os volantes. Então uma saída de bola um pouco mais organizada do que aquele buraco que nós estamos acostumados com, ou pelo menos éramos acostumados com o time do ano passado, inclusive com o início do técnico Filipe Conceição. E já na parte ofensiva, trazer aqui outra imagem também que nós fizemos, primeiro é a organização na transição, ou seja, a organização na puxada de contra-ataque do Cruzeiro. Então nesse lance, o Sobs faz a roubada de bola, o Sobs, então o centroavante do time, ele faz a roubada de bola, e atrás do Sobs a gente já repara a linha de quatro jogadores do Cruzeiro, todos preparados para puxar o contra-ataque. Então eles já estão ali posicionados, posição corporal já para frente, ou seja, para dar o pique, para já começar a correr, e o Cruzeiro consegue organizar essa transição ofensiva, consegue essa organização, o time já organizado para puxar esse contra-ataque, e depois a gente tem nessa outra imagem o Marcinho, que jogou como armador na posição de um meia de ligação, que é uma coisa que o Cruzeiro tem uma dificuldade, diz o ano passado, fazendo um passe em profundidade para o Rafael Sobs, o Rafael Sobs sofreu uma falta, quase que foi pênalti nesse lance. O grande detalhe é o quê? Óbvio, o Boa Esporte, ele estava fazendo uma marcação não muito apertada, as linhas estavam espaçadas, não tinha muita pressão, então o Cruzeiro tinha até um certo momento uma liberdade para poder jogar. Mas eu comecei a ver uma evolução em relação ao time que nós estamos acompanhando desde o ano passado, e também desse início de trabalho do Filipe Conceição, Bruno. Jogador atuando centralizado pelo meio, já é uma coisa muito mais positiva do que na temporada passada, a gente observou isso de forma crônica, né Matheus? Durante a passagem de alguns treinadores, acho que de todos os treinadores no ano passado, o Cruzeiro tinha esse problema da falta do armador, né? Em vários jogos a gente citava a dependência do Cruzeiro das bolas aéreas, né? Vindo dos laterais, a armação vinha muito por ali, chegava nos laterais que faziam amplitude, e dali a bola era cruzada, muitas vezes com uma qualidade muito baixa, né? A bola nem chegava ao centroavante, Então, assim, já é uma diferença e é um ponto que foi muito crucial para o Cruzeiro não ter sucesso ofensivo na temporada passada, né? O Cruzeiro ficava muito dependente desse tipo de jogada, e não encontrava essa saída. Teve o Giovani, que chegou a atuar centralizado em alguns momentos, era aquela coisa do Cruzeiro da temporada passada, né? Parecia que encontrava uma solução, dois jogos depois essa solução sumia, ninguém sabia por quê, para onde foi e o que aconteceu. Então, assim, eu acho que o Sobs, a função que o Sobs vem fazendo nessa temporada é de um destaque interessante, é um cara que pode ser muito útil ao Cruzeiro. E acho que, assim, se a gente pegar todo o contexto que o Cruzeiro vai enfrentar de novo, né, na Série B, com esse trabalho do Felipe Conceição, corrigindo esses pontos específicos que já nessa competição no ano passado, contra adversários de nível semelhante, né, que o Cruzeiro vai enfrentar esse ano, lógico, a gente ainda está no Mineiro, mas já fazendo uma projeção, eu acho que dá para ver uma evolução que, assim, não é nada absurdo, mas que também não se espera nada absurdo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa montar um time que corrija falhas que impediram ele de ter um acesso que muita gente julgava obrigatório, né, no ano passado. Então, o Cruzeiro precisa, a princípio, focar no que não deu certo ano passado. Eu vejo que é isso que, ao meu ver, vem sendo feito. Primeiro, corrigir falhas que vinham sendo apresentadas para depois tentar desenvolver um trabalho mais sólido. Eu acho que está certo, uma linha certa a seguir. É, e um outro detalhe também que eu achei bem interessante foi, de novo, o Cruzeiro, numa das saídas de bola, o Cruzeiro abrindo os pontas em amplitude, ou seja, colocando os pontas já próximos da linha lateral. Então, você tinha o Ayrton pela esquerda e o Bruno José pela direita. Isso é até interessante, porque o Ayrton, ano passado, jogou mais pela direita, nessa vez jogando pela esquerda. e você tinha tanto o Matheus Barbosa quanto o Marcinho fazendo uma linha de quatro ali, como se fosse um 4-1, 4-1, ou, às vezes, o Sobs também fazendo essa recomposição nessa linha de quatro. Então, assim, eu também vi um pouco mais de organização ofensiva para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguindo se comportar em linha e fazendo essa amplitude dos laterais de uma maneira mais, amplitude dos pontas, perdão, mais, com maior facilidade, que era um outro detalhe que ano passado não tinha, porque acabava que os pontas ficavam soltos, né? Eles eram, era bola espetada para eles ali, o que eles conseguissem arrumar, eles arrumavam com essa proximidade, com o jogador próximo, para dar essa opção de passe também. Isso porque, em outro momento, nós conseguimos perceber também a tentativa do Cruzeiro triangular, que era algo praticamente impossível de você conseguir ver no ano passado. Então, tem pelo lado direito o Cássio, ele subindo para o ataque, o lateral direito, o Matheus Barbosa como um volante que sobe, um volante que chega no ataque, auxiliando o Bruno José, que é o ponteiro. Então, você tem três jogadores ali, você vê uma triangulação com três defensores do boa, ou seja, você está numa situação de igualdade numérica, que é bom para quando você está atacando, e você ainda tem o Marcinho no meio, posicionado de frente para o gol, podendo receber a bola, podendo dar uma possibilidade de passe, podendo fazer a penetração ali junto com o Sobs, podendo ficar um pouco mais na meia-lua para receber um cruzamento, para pegar um rebote, Então, assim, eu vi alguns pontos. É óbvio que a torcida do Cruzeiro está muito chateada, muito magoada, o que está acontecendo com o clube, por conta de todos os problemas, mas eu consigo perceber um pouco de melhora do time. Óbvio, faço todas as saltas do Boa Esporte, é uma equipe fraquíssima, extremamente limitada, mas vamos lembrar que o Cruzeiro passou a perdo para conseguir eliminar o São Raimundo de Roraima pela Copa do Brasil, em que o Fábio teve que fazer cera no final da partida para o tempo passar e o Cruzeiro conseguiu a classificação. Então, assim, já é uma evolução o time conseguir jogar. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, o segundo foi a mesma bagunça de sempre, mas eu senti um pouco mais de organização ofensiva do Cruzeiro em virtude dos problemas que nós vemos apontando desde o ano passado. E aí